Alguém pode até ficar chocado com a informação, mas o maior número de inocentes e injustiçados do mundo se encontra nos presídios brasileiros. Aqui em Goiás, ali na maior cadeia e aparecida de Goiânia, é muito difícil encontrar um culpado. Nas jaulas, nos corredores, nos pátios, todos balançam a cabeça e juram que são inocentes. Perseguidos pela polícia, pelo delegado, aviltados por juízes e promotores sem coração e vai por aí. Trata-se de uma doença nacional. O sujeito é flagrado enfiando dinheiro no sovaco, declara-se honesto. Está sentado em cima do cadáver com a faca ensanguentada? Afirma ser inofensivo. Olho no olho. Parece que culpado mesmo no Brasil é só o cidadão que acorda de madrugada, trabalha duro o dia inteiro, paga a maior carga tributária do mundo, de longe a mais injusta e mal aplicada e se esfola para viver. Esse sim fica pensando que fez alguma coisa errada e merece castigo. Errou por ter nascido no Brasil. Só pode ser.